Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Firezinho, mano, PC fraco, mano. E esse PC fraco, galera, eu vou estar fazendo um upgrade nele aqui, que eu vou estar aumentando aqui a placa de vídeo dele. Esse PC fraco eu já mostrei aqui no outro vídeo, tá aqui, ó, tá sem placa de vídeo, só o processador, fontezinha básica, tá? Tem só um SSD, 12 GB de memória RAM, que é 8 e mais 4, tá? Então, vai dar os 12, mas é 667 a memória, tá? Então, é uma memória bem fraca, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês aqui, a memória 12 GB DDR3, tá? Aqui é 12 GB DDR3 aqui, ó, 133, está funcionando na frequência 133, mas elas são 667, tá? Então, elas são fracas, mano, essa aqui é duas memórias bem fraquinhas, tá? A CPU, né, que é o processador, é um i3 de quarta geração, 4160, 3.6, dois núcleos e quatro threads, mano, 3.6, olha lá, ó. Tá, é fraco esse processador. E a placa de vídeo dele, que está interna, é essa aqui, né, que é a GPU aqui, ó, Intel HD Graphics 4400. E aí, cara, ele está rodando nessa faixa aqui, tá vendo? 70, 60, aqui no treinamento, né? E aí, galera, o que eu vou fazer agora? Vou testar, vamos estar melhorando esse PC aqui, tá? Essa placa de vídeo aqui, eu vou estar colocando essa placa de vídeo aqui, mano, tá? Essa aqui é a placa de vídeo que eu vou estar colocando. Essa aqui, galera, é uma MSI GT, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, é uma GT 710 de 2 GB, tá? Então, será que vai dar diferença? Dessa aqui, ó, ela tem saída VGA, HDMI e DVI, tá? A gente vai estar colocando essa placa ali e vamos ver se isso aqui vai melhorar, né, mano? Então, ó, 70, cravadinha aqui, ó, parado, vai até 80 parado aqui, ó, tem hora que ele chega em 80, tá? Mas isso parado, né, mano? Mexendo ali, ele já diminui. Então, essa aqui é a placa que eu vou colocar ali, é uma GT, tem vários modelos dessa placa, tá? GT 710 de 2 GB. Vamos instalar ela aqui e vamos ver se vai dar melhoria ou não ali nesse emulador, nesse PC fraco, beleza? Voltando aqui, galerinha, tá ligando aqui já o PC. Olha aí, já tá com a placa instalada aqui, só encaixei ela aqui dentro, tá? Não, ainda nem parafusei ela, ó, ela é, tá pela VGA, não tá nem pela HDMI, tá? Só tá encaixada, já deu vídeozinho aqui de boa, placazinha muito boa, bicho, essa placa, tá? E ele tá ligando aqui, vamos esperar ele ligar pra gente instalar os drives dessa placa, né? E vamos ver se ele vai ficar melhor ou não, tá? Já ligou, vamos já abrir aqui o gerenciador de tarefas, tá? Já reconheceu o drive ali, não foi preciso instalar drive por enquanto, mas eu vou atualizar o drive. Vamos aqui, ó, no gerenciador de tarefas. Vamos ver aqui, ó, ainda não detectou nem a placa de vídeo aqui, ó, tá? Porque tem que instalar o drive dela, tá? Mas a gente já vai começar a ver aí se vai dar uma diferença ou não, beleza? Estamos entrando aqui, vou instalar o drive dela, deixa eu só fechar aqui o Discord que abriu aqui, galera. Falando nisso, o link do canal do Discord vai estar aí, tá? Ó, não detectou ainda aqui, CPU tá em 100%, galera, porque tá atualizando aqui, né? Vamos esperar aqui, ó. Aqui no gerenciador de dispositivo, vamos entrar aqui no gerenciador de dispositivo, mostrar aqui, ó, adaptador de rede ainda não deu, ó, tá? Então a gente vai ter que baixar o drive dela pra poder funcionar. Prontinho, galera, já foi instalado, ó, já apareceu o íconezinho aqui, ó, o painel de controle da NVIDIA, tá? Aqui é o painel de controle da NVIDIA, GT710, já instalou tudinho. E aqui no gerenciador de tarefas, vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas pra gente ver, agora já aparece a placa de vídeo aqui, ó, GT710, tá? O drive tá desatualizado, tá de 2020 ainda, mas tá beleza, ela é de 2GB, né, dedicada, e compartilhada até 6GB, tá, em memória da GPU, de 8GB, então ele vai conseguir 2GB aqui, tá? E aí agora a gente vai fazer o teste, vamos abrir aqui. Ó, na ilha de treinamento, tá carregando aí, vai carregar essas paradas aqui, 63 já bateu ali, mano, 70, ui, ó, vamos ver aqui, ó, como eu disse, né, eu tô só com uma mão aqui, é meio difícil de ver. Vou tentar achar um jeito de segurar aqui o celular, mano, pra mostrar aqui pra vocês, vou colocar ele preso aqui no meu pescoço aqui, lixo, não vai dar certo não. Mas olha ali, ó, já tá dando 88, velho, 85. Cara, deu uma diferença muito boa, hein, cara, com essa plaquinha ali, quem diria, hein, olha lá. 70, 74, e antes, ó, vou pôr pra correr aqui pra poder controlar aqui pelo mouse aqui, ó, vamos ver aqui, ó. E antes ele tava dando 60 ali, ó, olha lá, 76, 80, 70, e tá lisão, mano, liso, 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 aí. Caraca, uma plaquinha dessa daí faz uma diferença, hein, moçada. Olha, ó, 85, ele vai chegar nos 90 fácil, fácil, tá? Cara, comenta aí, mano, o que que você achou dessa placa de vídeo aqui pro Free Fire, mano? Será que roda legal? Você já tinha ouvido falar dessa placa? Comenta aí, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo aí pra galera que tá querendo montar um pesquisinho de entradinha. Tá aqui a plaquinha GT710, valeu, deixa o likezão, fui. Tchau. Tchau.